O Japão é um país insular da Ásia Oriental, que está localizado no Oceano Pacífico. Sua capital é a cidade de Tóquio, e os caracteres que compõem o seu nome significam a origem do sol. De forma geral, os japoneses sempre incentivaram a prática do esporte, pois para eles, os benefícios vão muito além do exercício físico. Ele está relacionado ao desenvolvimento da disciplina, da formação do caráter e do espírito esportivo. Dentro dos diversos esportes praticados no país, podemos destacar as artes marciais, sobretudo o judô, o karatê e o sumô. E também temos o beisebol e o futebol, que já é o segundo esporte mais praticado nas escolas do país. A Associação de Futebol do Japão é a entidade máxima do esporte no país. Ela foi fundada em 1921 e é responsável pela organização das competições locais, bem como da administração da Seleção Japonesa de Futebol. A Seleção Japonesa já participou de seis Copas do Mundo e atingiu as oitavas de finais em três ocasiões. Ela tem como principal conquista um vice-campeonato da Copa das Confederações e quatro Copas da Ásia. O ex-atacante Kunishiji Kamamoto é o maior tleiro da história da Seleção Japonesa, com incríveis 75 gols em 76 jogos. Já nas competições, temos a J-League como a principal competição do país. Ela foi criada em 1992 para substituir a antiga Liga Japonesa de Futebol. Atualmente, ela conta com 18 equipes e adota o sistema de pontos corridos. Ainda referente ao sistema de ligas, temos a J-League 2, a J-League 3 e a Japão Futebol League. A segunda competição mais importante do futebol japonês é a Copa do Imperador. Ela é disputada desde 1921 e atualmente conta com 88 equipes no sistema mata-mata. Ainda temos a Copa da Liga e a Supercopa do Japão. A nível internacional, podemos destacar a Leva-In Clube, que é a antiga Suruga Bank, e a Liga dos Campeões da Ásia, que seria o equivalente à Copa Libertadores da América. Agora que conhecemos um pouco mais do futebol japonês, vamos para o nosso ranking. Abrindo o nosso top 10, temos o Nagoya Grampus. Fundado em 1939, o clube de Nagoya manda suas principais partidas no estádio Toyota, que tem capacidade para 45 mil torcedores. Antes de fazer história à frente do Arsenal, o treinador francês Arsene Wenger teve uma passagem pelo clube. O Nagoya Grampus possui um campeonato japonês, duas Copas do Imperador e duas Supercopas do Japão. Um dos principais ídolos da história do clube é o servo Drakhan Stokovic. Em nono lugar, Kashima Rei Sol. Fundado em 1940, o clube manda seus jogos no estádio Itachi Kashima, que tem capacidade para 15 mil torcedores. O Kashima disputa o derby de Shiba contra o Jeff United. Dentre suas glórias, podemos destacar uma J-League, uma Copa do Imperador, duas Copas da Liga, uma Supercopa e uma Copa Suruga Bank. No amadorismo, o clube conquistou um campeonato japonês e duas Copas do Imperador. O ex-atacante brasileiro Miller já vestiu a camisa do clube. Em oitavo lugar, Kawasaki Frontail. Fundado em 1955, o clube manda seus jogos no estádio Todoroki Athletics, que tem capacidade para 25 mil torcedores. Inicialmente, o seu escudo e uniforme eram idênticos ao do Grêmio de Porto Alegre. Seu maior rival é o FC Tok, no qual disputa o clássico Tamagawa. O ex-atacante brasileiro Emerson Sheik já teve uma passagem pelo clube. O Frontail possui três campeonatos japonês, uma Copa do Imperador, duas Supercopas do Japão e uma Copa da Liga. Em sétimo lugar, Tokyo Verde. Fundado em 1969, o clube da capital manda seus jogos no estádio Ginomoto, que tem capacidade para 50 mil torcedores. O clube joga o derby de Tóquio contra o FC Tok. O ex-meio campista Rui Ramos é um dos maiores ídolos da história do clube. O verde possui duas J-League, duas Copas do Imperador, três Supercopas do Japão e três Copas da Liga. No amadorismo, o clube conquistou cinco ligas japonesas, três Copas do Imperador e uma Copa de Clubes da Ásia. Atualmente, o clube disputa a segunda divisão. Em sexto lugar, St. France Hiroshima. Fundado em 1938, o clube tem como casa o Edge On Stadium Hiroshima, que tem capacidade para 50 mil torcedores. O Hiroshima joga o Clássico da Paz contra o Varen Nagasaki. O clube possui três títulos da G-League e quatro Supercopas do Japão. Nos tempos de Toyo, o clube conquistou cinco ligas japonesas e quatro Copas do Imperador. Em quinto lugar, Urawa Red Diamonds. Fundado em 1950, o clube tem como casa o estádio de Saitama, que tem capacidade para 63 mil torcedores. O clube joga o derby de Saitama contra o Omiwa Ardila. Como jogadores notáveis do clube, podemos destacar os meias Nobu Hissa Yamada e Masayuki Okano. O Red Diamonds possui uma J-League, três Copas do Imperador, duas Copas da Liga, uma Supercopa do Japão, uma Copa Suruga Bank e duas Ligas dos Campeões da Ásia. Nos tempos de Mitsubishi, podemos destacar os quatro títulos da Copa do Imperador e as quatro Ligas do Japão. Na sequência, temos o Gamba Osaka. Fundado em 1980, o clube tem como casa o estádio Panasonic Jesuita, que tem capacidade para 39 mil torcedores. Seu principal rival é o Cerezo Osaka. O meio campista Yashito Endo é um dos principais ídolos da história do clube. Entre suas principais glórias, podemos destacar duas J-League, quatro Copas do Imperador, duas Copas da Liga e uma Liga dos Campeões da Ásia. No amadorismo, o clube conquistou uma Copa do Imperador. Abrindo nosso top 3, temos o Yokohama Marinos. O clube foi fundado em 1972 e tem como casa o Nissan Stadium, que tem capacidade para 72 mil torcedores. O meio Shunsuke Nakamura foi revelado pelo clube. Um dos seus principais rivais é o Yokohama FC. O clube possui quatro títulos da J-League, uma Copa da Liga e duas Copas do Imperador. Nos tempos de Nissan Motor, podemos destacar duas ligas do Japão e cinco títulos da Copa do Imperador. Em segundo lugar, Jubilo Iwata. Fundado em 1972, o clube tem como casa o Yamaha Stadium, que tem capacidade para 15 mil torcedores. O brasileiro Dunga já vestiu a camisa do clube. Durante o amadorismo, os jogos contra o Honda eram conhecidos como a Batalha Eterna, e era o clássico mais importante daquela época. Entre suas glórias, podemos destacar três títulos da J-League, uma Copa do Imperador, duas Copas da Liga, uma Copa Suruga Bank e uma Liga dos Campeões da Ásia. Como o Yamaha, o clube conquistou uma Liga do Japão e uma Copa do Imperador. E em primeiro lugar, temos o Kashima Antlers. Fundado em 1947, o clube tem como casa o estádio de Kashima, que tem capacidade para 40 mil torcedores. O ex-meio campista brasileiro Zico já vestiu a camisa do clube, e foi um dos principais responsáveis pela popularização do esporte no país. Um dos seus principais rivais é o Mito Holy Hockey. Entre suas principais glórias, podemos citar 8 de J-League, 5 Copas do Imperador, 6 Copas da Liga, 2 Copas Suruga Bank e uma Liga dos Campeões da Ásia. E você amigo, já conhecia o futebol japonês? Concorda com o nosso ranking? Deixa aí nos comentários. E se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like e de se inscrever no nosso canal. Não custa nada e nos ajuda bastante. Muito obrigado e até o próximo vídeo.